Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Areia Miniaturas. Hoje eu tô aqui ó, meio escondido aqui né, com essa caixa bacana. E eu tô disfarçado hoje com esse óculos aqui, difícil de me reconhecer esse boné aqui da RR Custom. Porque se minha esposa descobrir que eu comprei essa caixa aqui... Amor! Moiou! Roda a vinheta e bora lá para mais um vídeo aqui no canal da Areia Miniaturas. Moiou galera, falou, 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 falou! Galera, o estúdio aqui é bem pequenininha, tá uma bagunça aqui em cima da mesa, vou nem mostrar para vocês. Eu tô até com vergonha, tem que arrumar aqui, mas a gente não tem tempo ruim. Qualquer hora é hora para gravar vídeo para vocês. Ela veio bem embaladinha, veio até os negocinhos aqui ó, para proteger e tal. Veio um suavinho aqui hein galera. Vamos abrir aqui no cenário, mostrar para vocês, já tá preparado ali. Aproveitar que a esposa foi dormir né, esperei ela dormir para gravar o vídeo, que se ela ver a casa cai hein. Brincadeiras à parte. Vamos lá para o nosso cenário lá e mostrar para vocês aqui a compra desse mês. Bora lá galera. Bom galera, estamos aqui no nosso cenário. A patroa foi dormir e agora a gente pode gravar aqui hein. Quase fui pego com a boca na botija hein. Brincadeiras à parte. Vamos lá gravar. Olha o que veio na caixa aqui ó, o presente do amigo lá ó, Otávio ó. Quem não sabe, isso aqui é o logo do nosso grupo né. O grupo do SP da iCash Collectors, que eu sou administrador lá já faz algum tempinho. E então ele fez essa homenagem, mandou essa placa aqui ó, que bacana. Olha a grossa pra caramba a placa aqui. Já veio até com os 3M, não vou precisar nem gastar com 3M. E muito show cara, muito obrigado aí ao amigo Otávio, lá de Cascavel do Paraná. Gente boa, meu conterrâneo aí cara, gosto muito dele. A gente tem uma amizade bacana, o foco dele é mais ou menos parecido com o meu. Então isso agrega bastante também na hora das nossas negociações e tudo mais. Bom, vamos deixar a plaquinha aqui. Não vou deixar no fundo que senão vai ficar dando reflexo. Vou colocar ela lá na nossa parede onde está as miniaturas. E vamos lá então, mostrar o que chegou aqui dentro da caixa. Olha aí, primeira mão aqui pra vocês. Junto comigo hein, viram junto comigo. Esse Jetta aqui, MK3, muito bonito. Uma miniatura bem bacana. Deixa eu abaixar aqui a câmera. Vamos aqui tudo na integral, vive a cores. Vou abaixar aqui pra ficar melhor, pra não ficar dando reflexo. Ó, o Jettazinho aqui, bonitinho, ó. As rodas meio estreladas. A traseira dessas miniaturas aqui, Premium, é muito bacana, que é muito detalhada. Ó o símbolo da Volkswagen ali, escrito Jetta na lateral. Muito top né cara, muito show. Na frente também os faróis, ó. O símbolo da Volkswagen. O teto é liso. O Modern Classics. Vem essas miniaturas aqui, ó. Essa daqui eu já tive ela. Fiz uma troca em outra miniatura. Esse Honda aqui eu tenho na coleção de temáticos. Qualquer dia eu tenho que mostrar pra vocês. A coleção de temáticos. E assim, vamos lá. Vamos deixar aqui. E vamos para a próxima. Uma miniatura que eu queria muito, galera. Não conseguimos achar aí nas caças. Mas finalmente, finalmente conseguimos. Aí ó, quem tem amigo tem tudo, ó. E outra, o melhor de tudo. Me passou pelo preço da gôndola, hein. Pelo preço da gôndola. R$13,00. Cara, quando a gente boa é camarada. O cara, quando a gente boa é camarada, ó. É outro patamar, né galera, ó. Falou assim, não mano, te passa o preço que eu peguei, ó. Gente fina, gente fina. Essa aqui tá com uma maçadinha na cartela ali. Mas eu não coleciono na cartela. A gente vai abrir. Bom, também junto com essas crianças veio essa daqui. Deixa eu tirar isso. Tá grudada a minha mão. Isso que dá, né. Veio este fusqueta aqui. Ele falou pra mim, ó. Tem algumas avarias nesse fusquinha e tal. A rodinha tá meio judiada. Vou ter que trocar. Colocar outra roda. Mas ele já tinha me avisado. Eu falei, não, cara, não esquenta a cabeça, não. Paguei baratinho também, ó. O cachorro no fundo tá latindo aí. Mas ignorem, viu? Ignorem. Olha só. Até que é bonitinho, cara. A pintura dele tem só uns riscadinhos aqui, ó. Depois a gente, sei lá, dá um jeito. Enquanto eu não achar outra. Essas fusquinhas aqui é bem chatinho de achar. Essa rodinha aqui eu vou ter que trocar. Não vai ter jeito. Né? Tá bem o bambu aqui. Mas enfim, enquanto a gente não acha outra, fica com essa na coleção. Vou, pelo menos as rodinhas tem que trocar. Agora essas avarias aqui não compensam pintar, que você não perde a originalidade da miniatura também, né? Isso aqui já foi brincado. Com certeza uma criança já brincou muito com ela. Então também tem história pra contar. Né? A gente não pode menosprezar a miniatura, que a miniatura é sempre bem-vinda. Essa daqui não é minha. Eu já tenho uma dessa na coleção. Essa daqui veio junto. Fiz uma ponte, né? O que é uma ponte? Ponte é quando você faz um... Compartilha o frete, né? Compartilha o envio. Ou então pega com uma pessoa, entrega pra outra. Justamente pra economizar o frete. Aqui no mundo do colecionismo a gente chama de ponte. Ah, você faz uma ponte pra mim? Você faz uma entrega pra mim de uma miniatura, entendeu? Então a gente compartilhou esse frete aqui. Essa aqui é do meu amigo Gilson. Gilson Pedroso, que também coleciona Vox. Ele é uma apaixonada por Vox, assim como eu. E também veio outra miniatura do Mr. Gilson. Tá até com o nome dele aqui, ó. Gilson. Essa zamaki. Vou tirar aqui pra vocês verem, né, galera? Essa aqui vale a pena, ó. Deixa eu usar só. Ele coleciona picape. Gilson é enjoado, ó. Silveirado. Gilson é enjoado. Quem gosta aí das picapeseiras, ó. Se o vidro fosse transparente, seria mais bonito. Na minha opinião, né? Mas é uma miniatura bem legal, ó. Bem bacana. Bem bacana a picapezinha do Gilson aí. Vamos pra última miniatura que veio aqui. A gente vai ter um bônus aqui nesse vídeo, tá, galera? A última miniatura que veio, muito especial. Uma miniatura bem bacana. Que é essa miniatura aqui, ó. Outra. Ou you can. Deixa eu arrumar aqui, ó. Miniaturas no cenário aqui, né? Porque se não, hoje é bagunça. Essa miniatura não vem nessa embalagem. O Otávio falou pra mim. Até me explicou. Falou, ó. Ela tá nessa embalagem, mas ela não vem nessa embalagem. Vem numa embalagem de papelão quadradinha. Mas o que importa é a miniatura. Não é a embalagem. Então essa daqui a gente vai abrir. Também. Vou abrir aqui. Tirar pra mostrar pra vocês no detalhe. Essa miniatura é muito linda, cara. A gente já mostrou como é que abre essas miniaturas aqui, né? No canal. Vou tentar. Agora que eu já tô craque. Prendi junto com vocês. Tentar abrir aqui. Bem bacaninha. Bom, galera. Já abri aqui, ó. Porque eu tava vendo que eu ia fazer coisa errada. Eu ia danificar a cartela ali. Um amigo meu pediu a embalagem. Falou, ó, Daré. Quando você abrir outra dessa daí, cara. Guarda embalagem pra mim. Eu falei, beleza, cara. Vamos guardar. Você gosta da embalagem? Vamos fazer a sua vontade. Olha que bacana. Que miniatura bonita. Olha esse rosa aqui, galera. Cara. É sem palavras. É muito bonito, cara. Rosa fosca, ó. Muito bacana. É muito legal. Aqui do lado, ó. Tinha elástico. Tá vendo? Quando eu falo pra vocês, ó. Tire o elástico das minhas. Bem aqui, ó. Tá vendo? Nesse cantinho aqui, ó. Foi o elástico que comeu. Não era branco. Ó. Dá pra ver aí, ó. O elástico acaba com a miniatura. Até que essa aqui não danificou tanto, ó. Só se você fixar mesmo pra ver. Mas esse elástico é o terror das miniaturas, cara. Nossa, cara. É incrível. Elas abrem. Todas as micro bus. Elas abrem. Olha que bacana. Parece que pintaram. Com a aerógrafa. Muito show, cara. Miniatura pesadona. Muito bonita. Sensacional. Show demais. Show demais. A placa bus. Bem legal. Bem show. E agora, o bônus do vídeo. Não prometi pra vocês o bônus do vídeo. Então, vamos lá. Promessa dada. É promessa cumprida. O bônus é isso aqui, ó. A gente vai abrir aqui, ó. Diretamente. Aqui do meu estúdio. Da Daré Miniaturas. Vamos abrir sem dó. Uma miniatura de convenção. Uma miniatura lá de 2005. A gente vai abrir. Porque isso aqui vai pra prateleira. Já tá meio amarelada aqui mesmo. Já foi a deixa. Pra gente abrir essa miniatura aqui. Também. Aí, rosa. A irmã dessa daí que eu já mostrei pra vocês. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Olha só. Que top, cara. Vou puxar mais aqui. Olha só que linda. Vem aqui em cima, ó. Quinta anual. Collectors Nationals. Abril. Dia 17. Dia 17. 13. Vixi, olha. Bugou tudo aqui. April 13, 17, 2005. Olha só. Que top, cara. Ó. Top demais, né? Essa aqui também abre. Bacana. Os vidrinhos ali. Tudo mais. Vem até com um papelzinho aqui pra não bater, né? Mas show demais, galera. Muito bacana. As duas aqui. Uma do ladinho da outra, ó. Bem bacana. Colocar no expositor lá. Qualquer dia eu mostro todas as microbanas minhas juntas pra vocês. Galera, hein? Antes de finalizar esse vídeo, fortalece aí, cara. Deixa aquele like bacana. Se inscreve aí no canal. Tamo quase atingindo a meta aí dos mil inscritos. Já estamos quase 900. Muito obrigado a todos esses 893 inscritos aí até agora que a gente tá gravando. Provavelmente vai aumentar aí bastante depois desse vídeo. Muito obrigado de coração a todos vocês que apoiam, que curtem esses vídeos, que assistem até o final, que compartilham com os amigos. Muito, 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 muito obrigado. Agradeço demais vocês. Beleza? Vou ficando por aqui. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal da área miniaturas, hein? E esse final de semana teremos evento. Vou deixar o banner aqui, ó. Esse é o evento que a gente vai ter. Não percam. Espero poder ver quem conseguir comparecer lá. Tirar foto. Ganhar adesivo. Só me chamar lá no evento. Beleza? Tamo junto. Até a próxima, galera. Valeu.